Ah, não sei gente, eu tô desiludido aqui com o Teto Tuesday. Poxa, seria incrível na equipe, hein, Wellington? Mas tem rodada de manhã nesse dia, eu acho. Ah não, tem... Não, sábado, dia 13... É o último dia, né? É o último dia no continental. O Wellington ajudaria demais, seria nosso primeiro tabuleiro praticamente. É, 13 de julho, primeiro match. 1h15 da tarde, horário de Brasília. Tem alguém com mais de 2 mil de blitz aí no chat, não? Eu posso começar a subornar o pessoal, né? Falar que quem tiver 2 mil e topar jogar, vai jogar comigo uns blitz aqui nas lives, né? Posso começar a subornar o pessoal pra entrar na equipe também. O que vocês acham? Não, eu tô fã de blitz. Ah, tá ótimo o Fagner. O Fagner tá nessa equipe já. Vou estar jogando a desempares do continental. Com certeza que vai, né? Qual que é a sua dúvida, Wellington? Ninguém tem mais de 2 mil? Ninguém tem mais de 2 mil? Não tem problema. Não serão julgados por mim. O que ele tá fazendo aqui, meu Deus? É, totalmente desconcentrado eu tô aqui. Tenho 2 mil divididos em duas contas. Tem alguém com mais de 1 mil e oitocentos blitz aqui no chat, não? 1 mil e oitocentos blitz. É, o treininho... Vai ser recrutado pra nossa equipe, hein? 2 mil de chess.com, Sidney. Bom, dama B7 é um lance. Torre B8, dama A6. C5 é um lance legal também. Mais de 1 mil e oitocentos vai ajudar demais. Vocês tentam estar na equipe, gente. Pra ajudar nós. É. Mais que 1 mil e oitocentos. Ah, tudo bem. 1 mil e oitocentos vai ajudar demais, gente. Eu mostrei a foto ali já. O pessoal que jogou o match de clubes nos outros... Dos outros clubes... Os primeiros tabuleiros tinham... Tinha alguns com 2 mil. E vários tinham 1.800 já. Tipo, tabuleiro 5 ou 6 era 1.800 já. É 10 mais 2 o ritmo, né? É 10 mais 2 o ritmo. É tipo um... Um rápido bem... É um rápido mais curto, né? É quase um blitz, na verdade, né? É 10-0 é blitz. 10-2 acho que é rápido já. 1.800, blitz. Eu tô falando. Dama c7. Dama c7. E aí... Vamos jogar... Botar todas as peças em jogo. É um rápido meio relâmpago, né? 1.600 jogaria? Mas o Artax é nosso inimigo, pô. Como assim? O Artax é nosso adversário, pô. A gente pega a Armênia depois, em algum momento. Nos matches. A Armênia é um dos nossos adversários, nosso grupo. 1.600 entra na equipe com certeza, Davi. 1.600 entra com certeza. Eu vou procurar aqui. Eu tô dando importância zero pro game, né? E tô ficando bem, na verdade. Uai, dama b7 faz o quê? Eu vou jogar cavalo b4? Bom, não entendi. Vocês me desculpem a falta de atenção, tá, gente? Mas eu tô empolgado com a Pro Chess League. E não tô tão empolgado com a partida. Então... Ou seja... Eu vou tomar aqui pra me levar o dublê. E agora... Eu tenho várias opções. Eu tenho vários peões a mais aqui. Não vários. Eu tenho alguns peões a mais. Eu posso contar só com a ala da dama. Eu posso... Pera aí. É, eu tenho um plano... Meio brutal aqui. De jogar 5x6 e... Tentar coroar tudo ali, né? Torre 5 é o lance suave, né? Mas abre o bispo dele. Que eu tenho... Pequenas dúvidas se é tão bom assim. E se é tão bom tomar esse peão? Bom. Cavalo d7. Eu não vi. Não tô vendo nada também, né? Torre 7. Agora eu não posso? Eu vou sacrificar se vier bispo f6. E torre c5 eu não vi também. Aí eu troco e a5. Aí tá bom pra mim, é. Eu sacrifico aqui. Esse aqui eu vi. Esse eu avisei, né, gente? Que eu ia jogar. O que ele tá pensando? E agora... Pra justificar esse sacrifício ridículo que eu fiz. Vou jogar cavalo d4. E agora eu vou jogar... D3. Meu cavalo tá ficando sem casa, na verdade, aqui. É, vou ficar perdido aqui ainda. Bom, não tô nem um pouco preocupado também. Mas eu queria mostrar pra vocês os matches. C6 e C7 faz o quê? C6 toma C7. Toi C8. É. Talvez empate esse ainda, com sorte. Explodei 5. Isso foi bom, hein? Jogou esse mesmo, conforme esperado. Vou sofrer aqui agora. D8 é chato agora, né? Ou esse? Mas tá bom esse. Gostei desse, na verdade. Eu tomei F7 e não perco mais aqui. Ué, não vou perder nunca, né? Só mais eu aqui, hein? Estabilizei ela da dama. Começar a incomodar desse lado aqui agora. Quero ver ele me ganhar isso aqui. Quero ver mesmo ele me ganhar isso aqui. Só fingir que eu ameacei o peão ali. Na verdade, não ia fazer nada. Não sei por que eu tirei o cavalo, mas... Vou voltar aqui no próximo lance. Eu quero ganhar aqui, na verdade, né? Vocês estão ligados que eu quero ganhar aqui, né? Vou empurrar aqui, espião. Alguém se inscreveu? Aconteceu alguma coisa aí. Alguém mandou um raid? Alguém fez alguma coisa? Já vou ver, gente. O anúncio. Ou a notificação, na verdade. Eu quero ganhar essa parada, tá? Ele tem que jogar H5, que é chato. Porque eu não consigo romper daí. G4 eu sou mais eu aqui, se ele deixar eu jogar G4. É. Isso é chato. Tem que fazer uma hora pra ver se ele pendura aqui, de algum jeito. Não, não vai dar. Vai repetir três vezes aqui, né? Bom, vou fingir que eu mudei aqui. Agora check. Não posso tirar o cavalo, né? Ah, posso preparar um G4, na verdade, né? Se eu tiver muito afim de ganhar. Opa. Sou mais eu aqui, hein? Sou mais eu aqui. Ok. A garantia é só o idiota aqui, hein? Que solidez esse final, né? Tudo defendido aqui. Ah, ele tem finalmente ativado a torre dele. Tudo bem. Temos um check ali, se precisar. F5. H1 é chato agora, né? Agora posso perder, na verdade, de novo. Agora posso ganhar. Tô chegando aqui, hein, amigão? Tô chegando na coab aqui. Reis G6. Podia voltar pra pegar os outros peões aqui, né? É, foi perigoso o que eu fiz aqui. Tá bom esse. Tô. 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 Tchau. Poção doida, hein? Não. Meu bispo joga aqui, hein, gente? Meu bispo, 4 peões a mais agora, hein? 4 peões a mais. Né? Negativo, irmão. Negativo. Sem tempo, irmão. Acabou a próxima já? Que beleza de final, hein? Podia fazer uma compilação de finais com qualidade a menos, né? Que eu já ganhei. Partida é linda essa, né? Ah, caramba. Demorou quanto tempo esse game aqui? Vou jogar uma holandesa, vai. Sei lá. Não.